E a Santa Casa de Votoporanga, em parceria com a Unifev, realizou o primeiro simpósio de ressonância magnética do Noroeste do Estado. O evento aconteceu no espaço Unifev Saúde, anexo ao hospital, e reuniu diversos especialistas. Estudantes e profissionais da área da saúde se reuniram no primeiro simpósio de ressonância magnética do Noroeste Paulista, para conhecer os aspectos da profissão. A apresentação foi ministrada pelo Dr. Alexandre Parma, diretor técnico do setor de Imaginologia da Santa Casa de Votoporanga, que falou sobre o papel multidisciplinar no diagnóstico por imagem. A intenção do simpósio hoje é mostrar realmente a importância desse mercado de trabalho que existe, e a importância da formação dos profissionais que vão atuar nesse mercado de trabalho, que é o mercado diagnóstico por imagem. Hoje, um mercado de demanda crescente por esse profissional, biomédicos, técnicos, tecnólogos, enfermeiros, um mercado que tem uma demanda enorme por esses profissionais, e a gente tentou mostrar um pouquinho aqui hoje o quão importantes são os profissionais para que esse mercado continue existindo, o mercado está crescendo. Durante o simpósio, foi concilidado o processo inicial da pós-graduação em diagnóstico por imagem, com habilitação em imaginologia, que será oferecida pela Unifev em parceria com a Santa Casa de Votoporanga. De acordo com o pró-reitor da Unifev, esse segmento é um dos que realizam maiores investimentos na área da saúde, apresentando um alto grau de investimento em equipamento, o que exige qualificação profissional especializada. Na verdade, no Brasil existem poucos cursos da área de ressonância magnética, diagnóstico por imagem, a nível de pós-graduação. No estado de São Paulo, apenas o Albert Einstein, o hospital em São Paulo, que possui esse curso. Então, oferecer esse curso aqui na Unifev, aqui no complexo da Santa Casa, é para nós uma oportunidade importante para oferecer a todos os profissionais do interior paulista uma capacitação nessa área. O organizador do evento e coordenador da pós-graduação explica que o objetivo da especialização é desenvolver competências para aquisição e processamento de imagens diagnósticas digitais. Inicialmente será dado especificamente ao profissional de biomedicina. Terá duração de um ano, de 12 meses, porque há necessidade de uma formação mais rápida. Apesar do curso inteiro, ele terá 500 horas, entre as atividades teóricas e atividades práticas. O responsável técnico biomédico do setor de ressonância do AME comenta como serão desenvolvidas as atividades práticas laboratoriais. Essa união de forças, não só da parte da universidade, ter aberto para nós esse lado de poder proporcionar isso para a região toda, a formação desses profissionais, tem a Santa Casa, e poder usar os equipamentos, juntamente com o AME também, que acabou vindo já dois equipamentos também de última geração, de tomografia e ressonância, de poder usá-los diretamente nos equipamentos agora, durante o período da pós-graduação. Liana, uma das mais capacitadas na área no Brasil, é biomédica e pesquisadora no Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela, que também fará parte no quadro de docentes no novo curso da Unifev, fala do mercado de trabalho para esses profissionais, e a importância de profissionais em constante aperfeiçoamento. Eu acho que é importante a descentralização do conhecimento, trazer esse conhecimento, despolarizar isso, trazer para cá informação relevante e buscar conhecimento é sempre muito importante. E eu acho que é diferencial. Se o profissional hoje quer se mostrar, ele tem que buscar ser diferente. E a pós-graduação hoje faz toda a diferença. Então, a Unifev está de parabéns em enxergar esse futuro que o diagnóstico primário hoje está despontando nesse caminho. As aulas começam em fevereiro. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL